A Jocely Cardoso tá com um convidado especial que ela vai entrevistar. Vamos assistir? E você sabe quem que é? Não sei. Vamos assistir. Olá! Novamente estamos aqui com o quadro Jocely Entrevista. E hoje eu fiz questão de convidar o senhor Bartolomeu, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Bartolomeu? Tudo bem, mas pode me chamar de Tio Bartô, porque eu sou mais conhecido assim. Por que você é conhecido como Tio Bartô? Bom, é que... vou contar rapidamente. Sim? O meu pai e minha mãe, eles morreram. É mesmo? Morreram. Morreram, sim, do que, sim? Eles tiveram uma depressão muito profunda. Nossa, que triste. E eu acabei ficando sozinho. É mesmo? Fiquei sozinho. Não tinha nenhuma família, nenhum irmão. É, tinha uma irmã. Sim. E ela sentindo a necessidade de me ajudar, ela me convidou pra ir morar com ela. Ah, então... Junto com seu maravilhoso marido e seus filhos também. Tá, e você foi morar com eles, é isso? Fui, fui sim. Porém, o meu cunhado brigou comigo me chamando de vagabundo. É mesmo? Mas por que? Você não trabalhava? Deve ser por causa disso mesmo. Ah, entendi. É. Mas você procurava emprego? Eu ficava deitado, assim, o dia inteiro, pensando no que eu poderia trabalhar, sabe? Entendi. E é o seguinte, eles tinham uma empregada também. É mesmo? Isso. Como que era o nome dessa empregada? O nome dela é Josefa, mas eu chamava ela de Zefosa. Zefosa? Zefosa! Zefosa! Eu ficava chamando, assim, sabe? É mesmo? Mas ela não gostava muito. Zefosa! Vem aqui, é isso? É, exatamente. O que aconteceu? Como eles começaram a achar que eu era muito vagabundo, eu fui embora pra longe. Mas eu jurei vingança. Vingança? Mas a vingança não é de Deus, você sabe disso, né? Eu sei, mas as coisas mudaram. Eu fiquei sabendo que eles estavam indo numa igreja evangélica e eu comecei a procurar saber mais também sobre Deus e conheci Jesus. Aí você desistiu de ir lá novamente fazer a vingança. É, é, na verdade, a pessoa vai procurar saber de acordo com esse livro aqui, ó. A minha história tá nesse livro aqui, Teatro Evangélico, Humor Cristão, volume 3. Pode procurar nas livrarias que tem a minha história aqui. É mesmo? É, vingança não é de Deus não, gente. Imagina! Vingança. Você acha que eu vou querer me vingar deles? Mas agora eu pergunto, como que é o nome da peça que está no livro? Erroneamente, o autor deste livro, Wilson Soares Cardoso, colocou o nome da peça, A Vingança do Tio Bartô. Por que será, não? Por que será? É, mas a pergunta fica no ar. Por que será, né? Então eu vou ler o livro pra ver o final dessa história, certo? Hum-hum. Senhor Tio Bartô, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Ok. Espero que volte em outra oportunidade pra poder contar o final dessa história, né? Se você foi realmente se vingar ou não, né? Da sua irmã, tá? Mas saiba que a vingança, ela não vem de Deus, tá bom? Certo. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, tá? Hum-hum. Obrigada a todos. Até a próxima vez. Amém.